A CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, está alertando os consumidores sobre os golpes nos pagamentos das faturas de energia via PIX. Aí cria o negócio para facilitar para a gente, aí vem o golpe. A modalidade é boa opção para quitar contas, mas atenção, criminosos tentam confundir clientes com boletos falsos e WhatsApp que não são oficiais. O analista de proteção da receita da CEMIG, o Daniel Lúcio Couto, ele vai contar para a gente detalhes, ele orienta aí, põe ele para falar, Jarão. Segundo o Banco Central, há mais de 130 milhões de usuários cadastrados no sistema. E a CEMIG, sempre buscando trazer facilidade aos clientes, adotou esse meio de pagamento nas contas desde maio de 2021. Atualmente, mais de 600 mil contas são pagas mensalmente via PIX. Mas apesar da modalidade ter facilitado as transações, tornando o procedimento mais rápido e efetivo, o método se tornou mais um alvo para golpistas. As fraudes mais comuns são os boletos falsos, ligações de falsos atendentes bancários, clonagem de WhatsApp e QR Codes falsos. Além disso, o roubo de celulares também está sendo usado para obtenção de dados e transferências pelos criminosos. Dessa forma, a CEMIG alerta para os golpes utilizando o PIX, envolvendo as faturas de energia. Indicamos a seguir alguns procedimentos caso o cliente suspeite da origem da fatura de energia. Se o cliente perceber que pode estar diante de um golpe, recomendamos imediatamente usar um canal de atendimento da CEMIG para checar as informações. Uma das opções mais simples é verificar a conta devida utilizando o WhatsApp da companhia, 313506-1160. Outras opções são o site atende.cmig.com.br e o telefone 116.